O que é o Poder Regulamentar? O Poder Regulamentar se materializa com a edição de decretos e regulamentos, os chamados decretos regulamentares, aqueles que a gente já viu lá, que tem por objetivo definir procedimentos para fiel execução de leis nos termos do artigo 84, inciso 4, que nós já falamos isso. E os decretos autônomos que tem como objetivo dispor sobre determinadas matérias de competência dos chefes do executivo, listadas lá no inciso 6, ou seja, organizar o funcionamento da administração pública, desde que não aumente despesa, ou criar ou extinguir órgãos e extinguir cargos ou funções quando estejam vagos. Vagos. Perfeito? O Poder Regulamentar é exclusivo do chefe do executivo. Então, você tem que pegar aqui e botar, ó, exclusivo do chefe do executivo, porque o normativo, qualquer outra autoridade pode desenvolvê-lo. Ó, seria uma espécie do gênero poder normativo. Este extensível é o ator da administração pública, desde que a lei confira aquele poder normativo àquele administrador público. Para praticar atos com base no Poder Regulamentar, espécie, o chefe do executivo, ele não deixa de estar exercendo o poder normativo da administração pública. É aquilo que a gente falou, tá? Ele é uma espécie. Aqui, ó, o poder, ó, poder normativo, tem várias espécies que aqui dentro tem o poder regulamentar. Perfeito? Estamos juntos, tá? Então, vamos embora. Vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Decretos de execução ou regulamentares. Uma vez sempre necessitam, aqui, ó, uma vez que sempre necessitam de uma lei prévia para ser regulamentada, os decretos regulamentares são considerados atos normativos secundários à lei. Beleza? Então, olha só, porque é secundário que eu tenho um ato primário, é a lei. Agora, essa lei, ela pode ser regulamentada por um decreto regulamental ou de execução? Não pode, por isso que ele, ó, o decreto regulamentar, ele é o quê? Secundário. Perfeito? Estamos juntos? Senhorão, é um ato secundário, tá? Sendo a lei, um ato primário, por decorrer diretamente da Constituição. Agora, você percebeu que eu também tenho o tal do decreto autônomo, mas eu já falo dele, olha só. Deve ficar claro que os decretos de execução não podem, em hipótese alguma, inovar no direito. É aquilo que a gente botou lá no nosso fluxograma. Ele não traz novidade para o direito, tá? Ele não inova, ele não cria direito ou obrigação. Ele não traz novidade jurídica. Beleza? Ele não vai criar um direito, não vai criar uma obrigação que não tenha sido criado pela lei. Nem mesmo restringir ou ampliar. Foi aquilo que eu falei, ó. Ele não pode falar menos, não pode falar mais do que a lei. Ele tem que regulamentar a lei. Ele não traz um direito ou obrigação que a lei não tenha trazido. Estamos juntos? Ao contrário, os decretos devem se limitar ao conteúdo da lei, explicando seus dispositivos e definindo os procedimentos operacionais necessários à sua fiel execução, sob pena de ser, o quê? Invalidado, de sofrer uma invalidação. Em regra, eles são atos de caráter geral e abstrato, conforme nós colocamos lá no nosso fluxograma. Perfeito? Eles não possuem destinatários determinados. Ou incidem sobre o quê? Aqui, ó. Incidem sobre fatos e situações que se enquadram nas hipóteses neles previstas. Eles são gerais e abstratos. Ele não está sendo direcionado a um determinado fato ou agente. Geral e abstrato. Beleza? Tudo aquilo que se enquadra dentro dele, beleza. Se não se enquadrou, show de bola. Tá? Ela, a doutrina, o que a gente traz aqui, ela enfatiza que o chefe do executivo, ele só pode regulamentar leis administrativas. Ou seja, as leis cuja execução, de algum modo, necessite de atuação da administração pública. Então, vamos lá. Se eu tenho alguma lei que necessita da atuação da administração pública, bato palma, vamos lá. Vamos ter decreto regulamentar, decreto de execução. Agora, se eu tenho uma lei que não diz respeito à atuação da administração pública, não há de se falar em o quê? Regulamentação por parte do chefe do executivo. Tá bom? Lembrando que quem fala isso, quem traz isso é a doutrina. E os decretos autônomos, que nós batemos eles lá atrás, e agora a gente traz aqui, eles são regulamentos editados pelo chefe do executivo na qualidade de ato primário. Beleza? É um ato primário. Por quê? Porque ele vai trazer novidade jurídica. Então, a gente bota aqui, porque ele o quê? Inova. Inova. Por isso que ele tem essa qualidade de primário. Tá bom? Aqui, diretamente derivado da própria Constituição. Que é, Geraldo, sério? Sério, você não viu lá? Ele deriva da própria Constituição, porque ele está lá no artigo 84, inciso 6º, alíneas A e B da Constituição Federal de 88. Show de bola? Ou seja, são decretos que não se destinam a regulamentar alguma lei. Não precisam de lei prévia para existir. E a sua finalidade é normatizar de forma originária as matérias expressamente definidas na Constituição. Perfeito? E aqui, ó, inexistindo qualquer natureza legislativa que se sustitui entre ele e a Constituição. Então, pensa, 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 pensa. Ó, Constituição Federal de 88. Aqui eu tenho o quê? Uma lei. E essa lei, ela tem o quê? Um decreto de execução. Bom, para você lembrar, decreto regulamentar. Tá bom? Primário, porque deriva direto da Constituição, secundário. Agora, o decreto autônomo é considerado primário porque ele deriva direto da Constituição Federal. Eu não tenho lei, tá vendo aqui, ó, entre a Constituição e o decreto, eu não tenho uma lei. Por isso que ele é o quê? Tido como primário. Entendeu, gente? Foi? Vou apagar, hein? Por isso que ele é tido como primário. Tá? Vamos lá. Então, vem aqui, ó. Quais são as funções dele? São as alíneas A e B. Organização e funcionamento da Administração Federal, quando não implicar aumento de despesas, nem a criação e extinção de órgãos. E a extinção de funções ao cargo aos públicos, quando vago, a gente já trabalhou isso. São as duas únicas matérias passíveis de normatização mediante decreto autônomo. Ou seja, aí ele pode colocar na tua prova. Assinale a alternativa onde se enquadra a possibilidade de um decreto se enquadrar como ato normativo primário. E tu, e caramba, ele só quer as hipóteses da linha A e B, do inciso VI da Constituição Federal, que trata do decreto autônomo, porque traz novidade jurídica. Perfeito? Show de bola. Agora, qualquer outro tema diferente disso não pode ser tratado. Qualquer outra inovação não pode ser tratada por decreto. Aí vai ter que ser tratado por lei. E posteriormente regulamentado, caso seja uma lei administrativa. Perfeito? Estamos juntos? Vamos lá. Aqui. Aqui. Aqui também fala da delegação, que ao contrário do decreto regulamentar, ele pode ser delegado a outras autoridades administrativas. Por exemplo, a gente tem aqui, o presidente da república, ele pode delegar a quem? Aos ministros de Estado, ao procurador-geral da república, ao advogado-geral da União. Isso aqui é o parágrafo único. Se lembra, quando a gente fez o nosso fluxograma, que eu falei que o decreto de execução ou regulamentar não admite ser delegado, e o decreto autônomo, ele admite ser delegado. E eu coloquei o quê? Artigo 84, parágrafo único. Tá bom? Estamos juntos? Show de bola, sim ou não, gente? Vamos lá. Vamos aqui aprofundar dentro ainda dessa matéria. Tá bom? Do poder regulamentar. Porque isso daqui cai pra gente na hora da prova. Tá bom? Regulamentos autorizados. Esse eu não coloquei dentro do nosso fluxograma, porque ele não tem tanta abordagem em concurso quanto aqueles tópicos que nós colocamos. Até porque também, se eu fosse colocar, não tinha espaço. Mas a gente trabalha ele aqui porque faz parte da matéria. Olha só. Regulamentos autorizados. Regulamentos autorizados são aqueles que o Poder Executivo, por expressa autorização da lei, completa as disposições nelas constantes, especialmente em matérias de natureza técnica. Beleza? Exemplos são normas editadas por agências reguladoras. Então, esses regulamentos autorizados é quando eles venham regulamentar, beleza? Eles venham completar a lei. Lembre-se, o decreto, ele dá bem e fiel cumprimento à lei. Ele nem fala mais e nem fala menos. Ele explica. O regulamento autorizado, ele faz o quê? Ele completa a lei. Ele complementa. Ó, tais regulamentos devem observar os parâmetros e condições e os limites estabelecidos na própria lei que a autorizou. Você já sabe que eu tenho que ter uma lei autorizando aquela complementação. Beleza? Por exemplo, eu tenho uma lei falando a respeito de vigilância sanitária. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter um regulamento expedido lá, ó, pela agência reguladora, justamente para quê? Para poder explicar, para poder, enfim, para poder completar o sentido daquela lei. Tá bom? Mas ele obedece os limites estabelecidos pela lei. De modo que a norma elaboradora funcione apenas como uma complementação técnica necessária às disposições legais. Perfeito? Aqui, ó. Caso o Poder Executivo extrapole os limites da lei, no exercício do seu poder regulamentar, o Congresso Nacional poderá suistar os atos normativos que a gente já viu lá. Isso daí está no artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. Perfeito? Estamos juntos? É da competência exclusiva de quem? Do Congresso Nacional. Eu quero que você dê um destaque nisso daqui. Passa aí um marca-texto no seu material, sublinha. Por quê? Por ser de competência exclusiva do Congresso Nacional, o examinador vai colocar na tua prova que é de competência exclusiva do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, ou que pode ser exercido tanto pelo Congresso quanto pelo Senado. Não, aqui ele diz que a competência, ela é o quê? Exclusiva. Perfeito? E o texto da lei eu trouxe aqui para você. Ó. sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar e dos limites ou de delegação legislativa. Estamos juntos? Sim ou não, gente? Perfeito? Eu vou até te dar um exemplo, cara, para poder tentar materializar isso melhor para você. Quando você tem essa complementação. você tem, por exemplo, sei lá, a Anatel. A Anatel, ela, você tem uma legislação que fale da telefonia. E aí, beleza. Tá. Como vai funcionar isso? Como a gente vai complementar de forma técnica esse serviço? Aí você vem e você permite nesse regulamento autorizado que essa agência reguladora, a Anatel, ela venha fazer isso daí. Mas desde que ela não extrapole e sempre obedecendo os limites estabelecidos pela lei. Estamos juntos, meus amores? Perfeito? Eu encerrei o Poder Regulamentar com vocês. E agora a gente vai entrar lá no coração, lá no âmago do poder de polícia. Esse, esse tem muitos detalhes para a gente colocar. Tá bom? Esse eu nem consigo colocar tudo, todo o fluxograma no único quadro. Eu vou ter que fazer dois quadros. Tá bom? Estamos juntos? Então vamos lá. Vamos adiante. Poder de polícia. O que eu vou fazer? Esse daqui eu vou fazer diferente com vocês. Eu vou pegar, a gente vai... Diferente não, vou fazer da mesma forma. Eu pego, deixo o quadro em branco, a gente vai batendo, tópico por tópico, e depois a gente faz o quê? A gente pega aqui e revisa tudo com o nosso material. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer aqui o nosso fluxograma do poder de polícia. Tá? Então, poder de polícia. Poder de polícia. Vamos lá. Primeira coisa. O que é o poder de polícia? Você tem várias, várias palavrinhas chaves. Tá bom? É o poder de condicionar e restringir atividades privadas. Então, pensa numa atividade privada. O Estado, ele vai condicionar e vai o quê? Restringir essas atividades privadas. Entende o que eu estou te falando? Foi? Cara, eu vou fazer até melhor. Eu vou fazer melhor. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... A gente faz um movimento inverso. Tá bom? Até porque tem muitos detalhes. O que não tiver, o que não tiver no nosso material, aí eu complemento aqui com vocês. Tá bom? O que eu falar e não tiver no material, eu complemento. Vamos lá. Poder de polícia. É o poder através do qual a administração pública tem a faculdade de quê? Vem. Condicionar ou restringir. Use o gozo de bens, atividades, direitos individuais em benefício da coletividade. Então, vamos embora. Pensa. Ela vai condicionar e restringir. Em prol do interesse do quê? Da coletividade. Entendeu? Por isso é que você vê que poder de polícia... O poder de polícia é diferente de serviço público. Por quê? O serviço público, a administração fornece, oferece, ao passo que o poder de polícia, ela restringe, ela condiciona. Entendeu? O poder de polícia, eu ainda tenho aqui, o poder de polícia pode ser entendido em sentido amplo e estrito. E a gente tem aqui o sentido amplo e o sentido es, res, perdão, trito. Quando a gente fala em sentido amplo do poder de polícia, eu estou falando das atividades legislativas, beleza? E das atividades administrativas de restrição e condicionamento. Quando eu falo em sentido estrito, é só as atividades que restringem. Então, vamos lá. Esse aqui a gente faz um desenhozinho para você, tá bom? Então, aqui, ó, poder de polícia, ele pode ser no sentido amplo. Pode ser no sentido amplo, pode ser no sentido amplo, eu estou falando tanto aqui, ó, na parte de condicionar. E restringir, beleza? Quanto a parte de regramentos, a atuação por parte do poder legislativo. Vou botar regramentos aqui, ó. Beleza? Agora, já no sentido restrito, é tão somente o quê? A parte de condicionar e restringir. Foi? Beleza? Foi? Então, aqui, eu... Tá, se eu botar regramentos, vamos fazer... Bota aqui, atividade... Legislativa, pronto. Atividade legislativa. Então, o poder de polícia, em sentido amplo, ele tem a atividade legislativa, que é por parte do legislativo, e a parte da administração pública, administrativa de condicionar e restringir. Até porque eu só posso fazer isso se a lei me permitir. E o sentido restrito, então, somente esse aqui. Tá bom? Foi? Estamos juntos? Tá? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui o quadro, aperto o pause. Que eu apago o quadro e você continue aí comigo. Vem. Continuando com vocês. Vamos lá. Quem tem competência para exercer o poder de polícia? Fala pra mim. Olha aqui, ó. A competência para exercer o poder de polícia é, em princípio, da pessoa federativa, a qual a Constituição Federal conferiu o poder regulamentar da matéria. Então, a quem a Constituição Federal conferiu é de quem, gente? É aquela competência para exercer o poder de polícia. Agora, a gente sabe que se for em âmbito geral, entendeu? De interesse geral, eu tenho da União. Beleza? Sim ou não, gente? Foi? Se for de interesse regional, é do Estado. Se for de interesse local, do município. Olha o que o Eli Lopes Meirelles traz. Ele diz o seguinte. Os assuntos de interesse nacional ficam sujeitos à regulamentação e policiamento da União. As matérias de interesse regional sujeitam-se às normas e à polícia estadual. E os assuntos de interesse local subordinam-se aos regulamentos e ao policiamento administrativo municipal. Então, se for geral, é União. Regional, Estado. Se for local, município. Perfeito? Foi? Estamos juntos, sim ou não, gente? Agora, eu tenho outra distinção. O poder de polícia pode ser realizado antes ou ele pode ser realizado depois da prática do ato. Como assim? Eu tenho um poder de polícia preventivo e eu tenho um poder de polícia repressivo. Beleza? Um antes e um depois. Tá bom? Então, vamos lá. O poder de polícia preventivo, ele é uma anuência prévia para a prática de atividades privadas. Licença e autorização, por exemplo. Então, vamos lá. Se você quer desenvolver, se você quer vender cachorro-quente na praça, você precisa de uma autorização da administração pública, do poder público. Beleza? Então, quando você vai lá e fala assim, Ei, administração, me dá essa autorização para poder vender cachorro-quente aqui na pracinha, perto de onde eu moro? Aquilo ali é poder de polícia. Prévio. Agora, quando você está cheio do dinheiro, comprou aquele terrenão, vai construir aquela casa maravilhosa, e você fala assim, Ei, administração, eu quero construir aqui. Me dá essa licença para construir? Quando você faz isso, isso daí é o quê? É poder de polícia preventivo. Olha só. Anuência prévia para a prática de atividades privadas. Licença e autorização. Ela pode ser formalizada através de quê? Alvarais, carteiras, declarações, certificados. Como assim? Um alvará de funcionamento de um estabelecimento comercial. Quando você quer andar armado? Quero andar armado. Porte de arma. Quando você vai andar armado, você tem que ter o quê? Uma carteira lá, que vai te conferir aqui o porte de arma. Sim. A sua carteira nacional de habilitação. Beleza? Uma declaração. Eu tenho diversas formas do poder de polícia preventivo se manifestar. Estamos juntos? Sim ou não, gente? Perfeito? Foi? Vamos lá. Continuando com vocês. Deixa eu pegar aqui o passador. Ó. Poder de polícia aqui, ó. Licença, né? Que eu expliquei para você. Anuência para usufruir a um direito, tá? Lembrando, tá? A licença, mais à frente, quando eu falo a atos administrativos, dentro das espécies de atos, eu trabalho licença, autorização. A licença é vinculado e definitivo, ao passo que a autorização, ela é discricionário e precário, tá bom? Como assim? A licença, uma vez cumprido todos os requisitos exigidos pela lei, a administração tem que concorrer, ela tem que me dar aquele ato. Ao passo que a autorização, eu dependo de quê? De uma atividade discricionária da administração pública. Ela vai ter que valorar se é oportuno ou se é conveniente. Uma vez sendo oportuno, uma vez sendo conveniente, ela pratica aquele ato, ela libera aquele ato para mim. Fora isso, ela não pratica. Entendeu? Estamos juntos? Agora, e o poder de polícia repressivo? Eles são o quê? As chamadas aplicações de penalidades a particulares. Como assim, Geraldo? É sério. A administração pública, ela pode aplicar penalidade a particular? Pode. Com base no poder de polícia. Uma vez você cometendo alguma infração administrativa, você toma um poder de polícia. Por exemplo, você está dirigindo com o seu veículo, passou em alta velocidade num radar, que a velocidade era para 80 km por hora, e você passou a 150 com a sua Range Rover Evoque branca. Aí tu, opa, amém, né? Graças a Deus. Show de bola. Passou voado, vai tomar uma penalidade. É um poder de polícia repressivo. Quando a Anvisa, ela vai fiscalizar uma determinada padaria, um restaurante, e identifica que tem produtos estragados, fora da validade, ou que não estão conforme aos seus atos normativos, ela aplica uma penalidade? É repressivo. Perfeito, galera? Perfeito, galera? Show de bola? Sim ou não? Vamos lá. Continuando aqui com vocês, tá? Ah, agora tem canetinha para passar. As pessoas sempre confundem a polícia administrativa com a polícia judiciária. Aí, para evitar todo e qualquer tipo de problema, o que que o titio fez? Eu peguei e coloquei aqui, num mapinha mental para vocês, já aqui, para poder não escrever aqui, para a gente não perder tempo, a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. Então, vamos lá. Polícia administrativa versus polícia judiciária. Primeiro, elas são diferentes, não posso confundir, tá bom? A polícia administrativa, ela é própria das pessoas jurídicas de direito público e os órgãos públicos, tá bom? Notem isso, que mais à frente, quando eu falar de delegação de poder de polícia, você vai ter que gravar isso daqui, tá? Ao passo que a polícia judiciária, ela é desenvolvida por corporações especializadas. Aqui eu boto, em especial, a polícia civil e a polícia federal, tá bom? Mas tem outros órgãos que podem desenvolver? Podem. A título de prova, você só tem que gravar isso, tá? A polícia administrativa, ela alcança o quê? Bens, liberdades, propriedades, atividades, porque ela vai condicionar e restringir bens, liberdade, propriedade, atividade. Me dá um exemplo. Condicionar e restringir bens. Vamos lá. Como é que ela vai condicionar e restringir o bens? Você comprou aquele terreno, beleza? E ela vai simplesmente determinar, olha, você só pode construir até três andares aqui nesse local. Liberdade. Ah, beleza. Eu fui lá, eu tenho um carro, eu vou pra onde eu quiser com ele. Calma aí. Desde que você tenha o quê? A sua carteira nacional de habilitação. Ah, eu quero desenvolver uma determinada atividade. Eu tenho que ter o quê? Um controle. Eu tenho que ter uma anuência da administração pública. Perfeito? Agora, ao passo que a polícia judiciária, ela alcança pessoas. Entendeu? Ela alcança pessoas. Já a polícia administrativa, ela alcança bens, liberdades, propriedade e atividade. A polícia administrativa, ela esgota-se na própria atividade. Uma vez praticada, por exemplo, uma vez a administração tendo condicionado e restringido determinada liberdade e propriedade, ela se esgotou naquela própria atividade. Por que que a gente coloca em regra? Por que? Você sabe que nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída da apreciação do direito. Se o particular entender contrário a isso, ele pode vir a provocar o judiciário. Mas a regra é que ela se esgota na própria atividade. Ao passo que a polícia judiciária, ela subsidia a ação penal no poder judiciário. Como assim? Vamos lá. Essa polícia judiciária, ela vai ser desenvolvida, vamos lá, através de um inquérito policial. E esse inquérito policial, depois de ter tramitado, de ter cumprido, depois de ele ter levantado todos os indícios e materialidades que pudessem vir a dar toda a informação necessária ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, ele vai lá e dá início ao quê? A um processo judiciário, a uma ação penal da qual ele é titular. Então, ela subsidia, ela vem antes dessa ação penal, trazendo fundamento, trazendo todos os fundamentos necessários para que o Ministério Público possa propor aquela ação penal, para que ele possa vir a fazer a tal denúncia. Mas aqui na aula de direito penal a gente volta. Então, ela subsidia o quê? A ação penal no poder judiciário. A polícia administrativa, aqui, fiscalização e apuração de infrações administrativas. Então, ela condiciona, ela restringe, ela fiscaliza e aplica a penalidade de cunho administrativo. Ao passo que a polícia judiciária, ela apura infração de ordem penal. Entendeu? Se eu tive alguma infração de ordem penal, ela vai ser apurada pela polícia judiciária. Então, não confundam. A polícia administrativa, exemplo, interdição de estabelecimento, aplicação de multas, apreensão de mercadorias. Por que eu coloquei de vermelho aqui? Que eu falei que é a aplicação de multas. Eu não estou falando em cobrança de multa. É a aplicação da multa. Tá bom? Até porque, vamos lá, você tomou uma multa de trânsito. A administração, ela pode te mandar uma cartinha de cobrando? Pode. Agora, ela pode ir lá no banco, meter a mão no seu dinheiro e pegar? Ela não pode fazer isso. Por quê? Para que ela intervenha na sua esfera patrimonial, ela depende de uma decisão judicial transitada em julgado. Ela depende obrigatoriamente disso. Entendeu, galera? Perfeito? Vamos lá. Apreensão de mercadorias. Agora, a polícia judiciária, exemplo, inquérito policial. É a atividade da polícia judiciária. Então, não confundam isso. Aí você está se perguntando, e a polícia militar? A polícia militar, ela não desenvolve uma atividade repressiva, via de regra. Ela tem a sua atividade ostensiva, policiamento ostensivo. Entendeu? Então, ela desenvolve, vamos dizer assim, sendo bem genérico, ela é híbrida. Em alguns momentos, ela desenvolve a polícia administrativa, na sua maioria deles, e em alguns pequenos momentos, a sua polícia judiciária. Tá bom? Um exemplo de polícia judiciária exercido pela polícia militar é quando eu tenho um IPM, um inquérito policial militar. Aí é uma polícia judiciária. Tá bom? Estamos juntos? Perfeito? Show? Então, vamos lá, que o titio apaga e a gente vai adiante. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Poder de polícia originário e poder de polícia delegado. Isso daí é pano pra manga. Mas é pano pra manga mesmo. Por quê? O poder de polícia originário, ele é exercido pela administração direta. Quem é a administração direta, Geraldo? Ó, União, Estado, Distrito Federal, Municípios. Agora, o poder de polícia delegado é aquele exercido pela administração indireta, entidade de direito público. Volta lá, no que eu falei com vocês, se você voltar aqui, ó. Própria de pessoas jurídicas de direito público e órgãos públicos. Beleza? Então, se eu tenho a administração direta exercendo, eu tenho o quê? A administração, o poder de polícia originário. Se eu tenho a administração indireta, mas que detenha direito público, que seja personalidade jurídica e direito público, é o poder de polícia delegado. Beleza? As entidades de direito público. Aí eu pergunto pra você, cabe delegação do poder de polícia a particulares? E aqui eu não estou falando a quem tem, quem é de direito público, eu estou falando a particulares. E aí eu faço constar no seu material, tanto, eu faço constar no seu material o seguinte, o STF, ele diz que não admite, entendeu? O STF, ele não admite, porém, o STJ, ele admite apenas o quê? O consentimento e a fiscalização. Aí tu fala assim, Geraldo, o que seria esse consentimento e a fiscalização? Vamos lá. Deixa eu deixar, deixa eu deixar, é ótimo, né? Pra você entender o que caberia o consentimento, eu tenho que te explicar o que é o ciclo do poder de polícia, ciclo de polícia, tá? O que que seria esse ciclo de polícia? O ciclo de polícia, ele consiste na legislação ou ordem, no consentimento, na fiscalização e na sanção. Como assim, Geraldo? Vamos lá. Então, a gente bota aqui, ó. Eu tenho a ordem. Ai, caramba. Nossa, peraí. Vamos lá. Legislação. Também pode ser chamada de ordem. Beleza? Eu tenho a ordem. Eu tenho o consentimento. A fiscalização. E eu tenho a ação. Essa caneta aqui tá fraca. Beleza? Então, olha só. Pra você nunca mais errar isso na vida. Vamos lá. Círculo do poder de polícia. Estica a sua mão pra frente aí e faz assim comigo. Estica a mão pra frente e faz comigo. Círculo do poder de polícia. Eu tenho a legislação, eu tenho o consentimento, a fiscalização e a sanção. Eu tenho a legislação, eu tenho o consentimento, a fiscalização e a sanção. Eu tenho a legislação, eu tenho o consentimento, a fiscalização e a sanção. Eu tenho a legislação, eu tenho o consentimento, a fiscalização e a sanção. Aí tu fala assim, pode ser delegado? Aí tu fala assim, uhul! Rock and roll! Fala assim, ó. Rock and roll. Faz. Rock and roll. Isso aí. É ridículo. Mas, ó. Aqui, ó. Tem a legislação, o consentimento, a fiscalização e a sanção. Ó. Somente os dois do meio podem. Rock and roll. Entendeu? Então, quando você fala em delegação do poder de polícia, só esses daqui, ó. De-le-ga-ção. A particulares. Somente esses daqui. Quem é que fala isso? S-T-J. Agora, para o S-T-F, S-T-F não admite delegação. Foi? Então, faz isso daí que não tá no teu material não, tá? Faz que isso daí não tá no teu material não. O ciclo de polícia é legislação ou ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Agora, admite delegação? Segundo o S-T-J, a delegação a particulares somente do consentimento e da fiscalização. Ao passo que, para o S-T-F, ele não admite delegação a particulares, tá bom? Legislação é quando eu tenho o que? A lei, os regramentos legais. Eu tenho o consentimento, a fiscalização e eu tenho a sanção. A legislação e a sanção, não há de se falar em delegação. Só o consentimento e a fiscalização, tá bom? Foi? Deixa eu beber um copo d'água aqui que eu já vou apagar.